Senhoras e senhores, saudações! Estamos encerrando essa semana aqui, hoje, começando fevereiro, dia 1º de fevereiro e o mês foi bom e vamos iniciar esse mês de fevereiro do 12, como fala. Para começar, nós temos aqui uma revisão caveira galera, aquela revisão que eu gosto de fazer, com direito a troca de caixa de direção, Toyota Hilux, sabe aonde esse carro anda, no Amazonas, aqui tá, as bochas de bandejas foram trocadas, semi-eixo, vai ser tudo feito aqui a revisão, a troca, substituição, certinho, bonitinho, tudo beleza. Vou trocar a caixa de direção e a bomba, bomba de direção é essa peça aqui ó, esse óleo preto aí sujo, tá no diferencial dianteiro, que também será trocado os retentores, caixa de direção nova, já está no local. Aqui, a caixa de direção velha, suspensão totalmente desmontada, aqui a famosa revisão total, que estava com falha, foi necessário trocar o sensor de rotação dela, essa peça aqui ó, e aí quando fizemos uma revisão na parte elétrica, descobriu-se que o alternador também estava com problema, alternador novo já está instalado no local, e aqui está a peça que foi substituída, esse alternador. E aí aproveitamos e damos aquele talento né, lavou o componente do filtro, da corredentada, radiador, lavou tudo para montar de volta, que esse sensor de rotação ele fica na frente da polícia do virabrequim aqui ó, eu esqueci de mostrar quando estava desmontado aqui, mas ele fica na frente da polícia do aqui com aquela roda fônica, aquela lata que passa no meio dele. Então, aqui mais um serviço se aproximando do término, já com êxito. Essa aranjona aqui, está trocando o retentor da transferência dianteira, aqui a flange do diferencial dianteiro, aqui a flange do diferencial dianteiro, passou uma vaselina aqui para montar, foi feito encamisamento, tinha um desgaste aqui, e foi feito necessário encamisar a flange. A camisa é uma bucha que coloca em volta, deixa eu, aqui ó, está vendo esse risco aqui, por todo o diâmbito da peça, deu um passe contorno aqui, depois coloca uma bucha sob medida. E o pé do chinê, ele disse, eu chinê, chinê. Está lá, está trabalhando ali embaixo ali ó, voltando a velhos tempos, trabalhando deitado. E aquele serviço, TSW4, do Cubo, passamos para o cliente, vai autorizar mexendo os dias de freio, está esperando a autorização. E é isso aí, essa outra L200 aqui, chegou agora, com problema de aquecimento. Se bem que L200 de aquecimento, é uma redundância, né? O efeito desse motor é justamente esse, ele é muito passivo de aquecimento. Mas vamos começar a fazer o diagnóstico dele aqui, e ver o que que já sucedeu. É isso aí. Pois bem, falando aqui da Mitsubishi, deixa eu mostrar para vocês aqui, dentro da camisa. Olha lá, ali, e esse risco ali ó, está vendo esse risco aqui? E aqui, se é sinal de anel, risco a camisa, engripou. E aqui da, no cabeçote, a trinca bem aqui ó. Bem aqui. Aí ela aí ó. Ficou o cabeçote, queimou a junta. Então, vai ser preciso fazer esse motor. Chegou aqui um carro ali, fazer a revisão. A Hilux aqui já recebeu o câmbio. Estou com o kit de embreagem. E aqui, aquela triton que estava lá no canto. E já está sendo feita a instalação do motor. Foi feita a devida higienização aqui da, da parte de, do motor né, que a gente sempre lava. E é isso aí, vamos ver o que está acontecendo com essa outra caminhonete, chegou aqui no guincho. Então é isso aí pessoal. Começando mais um BDM, encerrando mais um ano. Vamos lá. Encerrando mais um ano. Encerrando mais um mês. Iniciando outro mês. E BD 2019. BDM 2019. Então é isso aí pessoal. Vamos lá. BDM 2019. Agora fevereiro. Começando muito bem. E esse ano será o melhor ano de nossas vidas. É isso aí. Tchau. E pessoal, dá uma olhada aí ó. Agora, olha o motor. Um dos melhores marcas de óleo do mundo. Estamos fechando a parceria com eles aí. Vamos ver o que nós vamos conseguir. Comprei esse óleo aí. Me mandaram o óleo, me mandaram a bomba. Abastecimento. E olha o nome do óleo. Eugênios. Falei para o Eugênio é óleo, seu xará aí ó. Agora eu sinto ingênios né. Mas é isso aí. Motor. Vamos ver aqui, vamos fechar a parceria com a galera aí. Falei. Falou meu povo. A garbosa. A gente gosta desse carrão assim né, style né. Eu gosto muito. Então. Então rapaz, você acredita que ontem, essa semana eu fiz um vídeo até atendendo uma solicitação de um inscrito, uma COI. Ele perguntou em um determinado vídeo aí e falou o que era necessário para fazer uma raio de 97 voltar a funcionar, a tração dianteira. E eu falei algum passo a passo para ele nos comentários e disse que o primeiro passo seria engraxar o cubo dianteiro. E aproveitei que a minha caminhada estava precisando fazer esse serviço e eu, eu mesmo, ó, botei a mão na graxa né. As pessoas botam a mão na massa, o mecânico coloca a mão na graxa. Coloquei a mão na graxa literalmente, afinal eu tinha que engraxar o cubo e fiz o vídeo. E adivinha quem era o cinegrafista? Quem? 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 Ele mesmo. China. O cinegrafista chinês. Aí o China foi filmando e eu fui fazendo um passo a passo, mostrei as ferramentas necessárias. Enfim. Quando, o vídeo ficou com uns 15 minutos e depois tinha que editar alguma coisa, tirar e colocar. Quando eu fui passar o vídeo do celular para o notebook, o vídeo não corrompeu galera. Pois é, o vídeo corrompeu. E aí não deu para fazer a edição, não consegui, não estava nem no celular, nem no notebook, nem em outra página, procurei e nada. Vou ver hoje a noite se ele está na nuvem, se ele foi para a nuvem. Se não, não sei, ficamos sem o vídeo. Ontem, depois que eu percebi que corrompeu, perdi até o ânimo, desanimado, fui até dormir. Falei, larga a mão, deixa a internet por hoje. Mas é isso aí, vamos juntos e não vai faltar a quantidade da gente mexer na garbosa não para passar para vocês, beleza? Falou pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza? Passou o vizinho ali, amigo nosso. É isso aí. Ah, vocês conhecem a garbosa? É minha caminhonete. E o garboso? Quer falar do garboso? É o corolla da rádio patroa. Aí ele aqui, ó. Esse é o garboso. Corolla da patroa. 2002, o último modelo, antes do Brad Pitt. O pessoal vive querendo me comprar eles. Aliás, o pessoal vive querendo comprar o garboso e a garbosa. Fala, pai, por enquanto não tá venda não, deixa eles aí. Bom demais, hein? Aqui pessoal, os cubos sendo montados. Vocês se lembram que aquele cubo que eu desmontei ele tava frouxo? Sabe qual que foi a causa da frouxura daquelas porcas? Olha essa aqui, ó. A arruela de encosto, ó. Olha o desgaste dessa arruela. Olha a profundidade aqui. Desgaste. Olha a nova. Retinho, ó. Até parece aqui que gastou tanto que parece que a peça é assim, né? Não, é desgaste mesmo. Esse desgaste ocasionou soltar a porca de trava. Aqui está a roda livre, o conjunto. Já desmontado. E pronto pra ser instalado. Aqui a roda livre. Aqui uma roda livre já engraxada. O cubo engraxado. O retentor trocado. Pega o retentor do cubo. Esse é o retentor do cubo, ó. Já foi trocado. E já tá sendo montado aqui, ó. Os espelhos do... Foram removidos também, esse espelho. Foi tirado fora, removido. Tem que passar uma graxa aqui, ó. Senão na hora que você montar o cubo, aqui vai ficar fazendo barulho. Nas costas do cubo ali. E aqui... Mesmo lá também. Foi removido o espelho. Tá sendo engraxado. Vai montar o cubo aqui. Beleza? E aqui tá a dupla de dama piscina. E messia. Não falo essas coisas. Não pode ir pra internet. É isso aí. Vamos dar prosseguimento da revisão do cubo da garbosa. Aqui, ó. E o cubo no lugar aqui com o rolamento montado já. A graxa nova. Arruela de encurto. Tá aqui dentro já. Já vai montar a trava. E aí Tchau. 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 Nós encerramos a revisão dos cubos dianteiros da garbosa. Aqui, ó. Montado. Certinho. Bonitinho. Aquele talento que a gente faz de colocar um silicone no pino das pinças. Pra que se haja algum desgaste. Na... No cavalete. Não cause nenhum ruído, trepidação. Do outro lado aqui o mesmo serviço. Montor. E aqui a gente tem um teste pra fazer na roda livre. Toda vez que monta, tá? Na tração. A gente... Trava a eletina. Quando você vai ligar um carro 4x4, quando a roda livre não é automática, que é o caso desse modelo da Hilux aqui. Você tem que travar na roda livre, certo? Trava aqui, China. Aqui ó. Do free pro lock. Travou aqui, trava o semieixo. Roda aí, China aí. Olha o semieixo rodando, tá vendo? Esse semieixo tá ligado. O diferencial dianteiro, que por sua vez, é ligado através do cardan dianteiro, a caixa de transferência que é conectada ao câmbio. Quando você aciona a alavanca, a carga de transferência recebe força motriz e a soma diferencial dianteiro. E aí você tem que destravar e tem que liberar o semieixo. Liberou. Tá vendo? Volta, trava de novo. Deixa eu mostrar pra eles uma. Vai de novo. Travou, tá vendo gente? Se você ver no manual do veículo, tá escrito assim que você deve dar uma ré no carro. Dá uma marcha ré. Talvez ele se liberar a roda livre. Sabe por quê? Veja só. Desentrava, China. Continua pra frente agora. Olha o semieixo rodando, tá vendo? Aí você dá uma rézinha, dá uma ré agora. Olha lá. Dá uma ré, o semieixo fica liberado. Então pessoal, é assim que funciona. A atração é a roda livre da Hilux. Até 2002, se eu não me engano. E essa aqui é a minha. Braço pitman trocado certinho. Original. Coxinho do motor. E encerramos o vídeo de hoje. Protagonizando a nossa caminhonete. Beleza? É isso aí. Não se inscreva. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá um like nesse vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, pessoal? Vamos lá, galera. 135 inscritos. Vamos chegar a mil esse ano, hein? A 10 mil. Será que dá pra gente chegar a 10 mil inscritos? Conto com cada um de vocês. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Ou manda um zap zap pra gente aí. É isso aí, pessoal. Tchau. Então, pessoal. Ontem eu falei que nós finalizamos o serviço da Garbosa, né? Olha ela no espelho ali, ó. Invocada, né? Ó. Mas já precisa fazer o alinhamento. E é o que tá fazendo aqui, gente. Eu trago meu carro pra alinhar aqui. E o carro dos meus clientes também. Eu sei que tem gente que fala assim que... Hoje em dia tem aqueles alinhamentos... Ultra, Mega, Power, Warner Bros, Television, 3D... Que faz o alinhamento preciso. Eu sei disso. Existe mesmo. Mas se a pessoa que opera ele sabe operar... Esse alinhamento a laser aqui, gente. É o alimento raiz. Na minha opinião, ele é ótimo. A laser por causa disso, ó. Esse laser aqui, ó. Esse projetor laser aqui. Fica na roda. E ele projeta lá no painel. A... Opa. Vou pegar de volta aqui, ó. Ele projeta lá no painel a medida. Por exemplo, a cambagem. Cambagem. Você puxa o painel aqui. Puxa o painel aqui. E coloca o laser coincidindo na medida aqui. O camber você mede suspendendo o laser. Em cima. Então nós temos a medida de... Meio grau positivo. Ou seja, pra cá, contração traseira. A diesel, medida excelente. O caster que já foi medido. Deu 5 graus positivo no lado e 5,5 do outro. Excelente também. E a convergência vai ser medida assim, ó. Tem uma referência lá. Bate nesse espelho aqui. Bate no espelho aqui. E volta lá naquela tabela. Gente. Embaixo aqui. Olha lá. O raio aqui, ó. Tá vendo aqui? Vem aqui no 2. Bate no espelho e volta aqui. Na minha opinião, esse aqui é um dos melhores alimentos que inventaram até hoje. É o a laser. E como que o Sinop? Só o Carlinhos aqui, meu amigo. Carlinhos. Fala aí, Carlinhos. Dá um alô pra galera aí. Carlinhos Alinhador. Eu conheci ele há 20 anos. Há 20 anos de Alinhador. E é um dos melhores que eu já conheci. Alinha até Birimbau. E como eu disse pra vocês ontem, ó. O braço que já foi trocado. Essa marca de instalação no pino da direção daqui. Coincidindo com a do braço. Tá vendo? 100%. Não deu pra pegar direitinho o ângulo ali, mas ficou legal. E o alinhamento. Ele é feito através da barra de direção. Dessas forcas excêntricas aqui. Nas bandejas inferiores. Então, pessoal. É isso aí. Vamos ao alinhamento da garbosa. Faça o alinhamento do seu carro também. Periodicamente. Eu, eu. Não que eu seja contra a tecnologia. Já experimentei esses alinhamentos tecnológicos aí. Mas. Eu acho que o profissional não sabia operar. Eu trago aqui a laser. Funciona perfeitamente. Fica nota 10. E eu comecei a vida mexendo com o carro assim. A vida profissional com um alinhador desse a laser. É antigão. Mas. Fica nota 10. Opinião minha. Me canto com raiz ainda. Das antigas. E. Vambora. Olha a garbosa lá no espilho. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.